Olá queridos e amados inscritos e inscritas do meu canal, hoje eu vim aqui gente para fazer um videozinho um pouco diferente, um videozinho curtinho, vou estar aqui gente externando a minha gratidão a cada um de vocês que faz parte do meu canal, a cada um que tem contribuído, não importa quem entrou primeiro no canal, quem chegou depois, todos são importantes da mesma maneira, porque todos fazem a diferença no canal. Cada um que entra, que participa, que deixa um comentáriozinho, que aperta aí o joinha, cada um que, como é que eu posso dizer, que divulga o trabalho, estão todos me ajudando gente, mas hoje eu vim aqui para falar aqui sobre, tem muitas pessoas gente, não tem como eu citar todos os nomes não, mas eu vou citar aqui dois nomes muito, na verdade três, três nomes bastante importantes, né, e tem me ajudado bastante e vou falar aí ao decorrer do tempo, em pouquinho tempo, né gente, para o video não ficar muito longo. Espero que todos vocês assistam até o final e desde já externa a minha gratidão a cada um de vocês que tem feito parte do meu canal, né, que continue fazendo e sempre trazendo mais um amigo. Eu quero aqui primeiramente falar da irmã Silvana, agradecer primeiramente a ela, primeiramente a Deus, né gente, eu sempre esqueço, mas ao mesmo tempo eu volto atrás. Primeiramente eu glorifico a Deus por tudo, agradeço ao meu Deus, porque sem Ele nada seria permitido, nada disso estaria acontecendo, se não fosse a permissão de Deus, eu creio que é a permissão de Deus, e glorifico a Deus por isso, porque tem dado certo, né, o meu canal tem dado certo, tá crescendo bastante para a honra e glória de Jesus. E quero agradecer primeiramente a irmã Silvana, né, que é um inscrito do meu canal, foi quem me deu o incentivo primeiro para mim estar fazendo esse canal, né, e agradeço de coração a ela, porque ela acreditou em mim, né, nem eu acreditava em mim mesmo, né gente, que eu ia conseguir chegar até aqui, né, porque para mim já cresceu bastante, né, eu não esperava. Mas glorifico a Deus, né, e a cada um de vocês, agradeço a irmã Silvana de todo o coração, porque ela acreditou em mim, né, disse que eu seria capaz, e para a honra e glória de Jesus está dando certo, né, então, muito obrigada irmã Silvana, que se não fosse você ter me dado esse empurrão, né, eu nunca teria nem gravado os vídeos, né, mas lhe agradeço de coração. Também quero agradecer ao meu esposo negro do Gol Quadrado, que também foi a segunda pessoa que acreditou em mim, né, que me deu um empurrãozinho e tem me ajudado até hoje, e o canal tem crescido bastante, graças a Deus e a todos vocês que têm contribuído. O amigo Genesi Titânico, né, gente, porque, assim, a parte de, primeiramente de olhar, assim, a conta, né, do canal e tudo mais, se tinha alguma coisa errada e tudo mais, só veio para frente, digamos, que por conta dele também, que viu lá o que é que tinha de errado, saiu corrigindo, saiu dando, dizendo, faça assim, faça assim, e o jeito que ele foi dizendo tem dado certo. E até hoje, inclusive, eu estava conversando com ele, e ele já deu umas dicas aí para o canal, dicas boas, e eu creio que vai dar certo, né, gente. E agradeço de coração, amigo Genesi Titânico, que tanto ao meu esposo quanto a minha, ele tem muito ajudado, tem contribuído bastante para o canal vir a crescer, e para a honra e glória de Jesus tem dado certo, tanto o meu canal como o do meu esposo está caminhando bem, está subindo de escrito todo dia, e eu só tenho a agradecer. E outra pessoa importantíssima, gente, que também dá uma força, não só a mim, né, eu sempre, eu admiro ele não só de hoje, por conta que ele ajuda muita gente, né, o amigo Nascimento Construção, é o amigo Alex, o nome dele é Alex, Nascimento Construção. Eu já sou fã do trabalho dele há muito tempo, desde logo quando meu esposo abriu o canal, né, que começou o canal dele lá da Certo, foi através de, dos amigos do grupo Criadores de Conteúdo, né, que o amigo Genesi colocou o meu esposo, e foi através de uma, primeiro tudo começou com o Genesi, né, gente, que ele já é youtuber há mais de 10 anos, e aí através de Genesi a gente conheceu muitos outros amigos. E no Criadores de Conteúdo, que é um grupo de YouTubes pequenos, né, apesar que tem uns grandes também, né, mas através deles, através desse grupo que Genesi nos colocou, Genesi foi o canal, né, que nos levou a conhecer todos esses outros YouTubes, né, e aí a gente conheceu o Alex, Alex, que é o Nascimento Construção de Serra Talhada. E esse Alex, gente, há muito tempo, há um bom tempo, ele vem ajudando a muitas pessoas, assim como o Genesi Titânico também, que desde o menor até o maior, gente, já, muitos já passaram por ele a mão do Genesi, assim, em termos dele, tá sempre orientando, ele nunca se nega, se você ligar pra ele, ô Genesi, vem aqui, eu tô com dúvida, ele se disponibiliza a sair da casa dele, que é longe, né, e vem de pé, onde a pessoa estiver, como já foi muitas vezes na minha casa, ajudar meu esposo, né, e a mim também, é, só tenho a agradecer, né, o amigo Genesi, que ele foi o canal que ligou a gente aos outros amigos e, através deles conhecemos, através dele conhecemos o Nascimento Construção. E o Nascimento Construção, gente, ele, o trabalho dele é muito bonito, porque ele ajuda muitas pessoas, assim como o Genesi. Ele tá sempre, cada dia, ele tá colocando ali no, no, no seu canal, fixando alguém lá no topo, né, eu não sei explicar bem como é que funciona esse negócio do topo, né, quem entende mais é meu esposo, o Nego do Vão Quadrado, mas ele tá sempre ali fixando uma pessoa ali, dos canais pequenos, né, e cada dia que ele fixa alguém lá, ele pede pros amigos estarem ali dando uma força. E, através dessa força que ele tá dando, gente, já tem um bom tempo já, que muitos canais tá crescendo aí, né, gente. Muitos amigos se inscrevendo nos outros canais e eu só tenho a agradecer, porque ele também me deu essa força, né, deu a mim, ao meu esposo, também a muitos amigos nossos também, né, que tem dado uma força boa e o canal tem crescido muito pra honra e glória de Jesus, né. O canal veio a dar uma crescida muito grande. Também o Amigo Genesi, gente, ele também dá essa força, né, ele tá sempre também postando nas comunidades o trabalho dos amigos, assim como já postou o meu também, o do meu esposo. E eu só tenho a agradecer, gente, agradecer a todos vocês que têm contribuído de alguma maneira e que todos são importantes pra mim, pra mim todos são igualmente importantes, porque todos contribuíram de alguma forma. Então, agradeço grandemente a cada um dos amigos, né, e agradeço ao Genesi e ao Nascimento Construção que deram esse pontapé, né. Tanto o Genesi quanto postou na comunidade, meu canal deu uma saltada boa, né, como também agora com o Amigo Nascimento também, o canal deu uma avançada muito boa e eu só tenho a agradecer, gente, agradecer a todos. Glorificar a Deus pela vida de cada um, que Deus abençoe grandemente, que Deus retribua com ricas bênçãos do céu e que o nosso trabalho, gente, ele só tem a crescer tendo os amigos por perto, né, tendo os amigos por perto, o nosso canal só tem a crescer. Então, que você venha a convidar os seus amigos também pra estarem dando uma força no trabalho da gente, porque isso é um incentivo a mais pra gente correr atrás de bons conteúdos, né, pra estar aí fortalecendo o nosso trabalho. Então, agradeço a Deus, agradeço a irmã Silvana, agradeço a minha esposa Negra do Gol Quadrado, sim, também o meu irmão Tonho, né, gente. Eu falo Negra do Gol Quadrado assim, mas porque é Negra do Gol Quadrado e o Compatão é o canal. De qualquer maneira, não tá falando nos dois, mas eu vou citar também o nome do Compatão, Tonho também, que tem... Aí você diz, por que Compatão? Compatão é o nome do canal deles lá, né, gente? Não é que nós sejamos Compatão, na verdade, nós somos irmãos. E o nome do canal dele é Negra do Gol Quadrado e Compatão. Então, Compatão por essa razão. Agradeço também ao amigo Genesi, o amigo Nascimento, Pedro Florencio, Valdo Sertanejo, tem muitos, gente, que tem dado uma força pra gente. Miguel Silva, o canal A Vida na Roça, tem o amigo Gilmar Nosso Nordeste, deixa eu ver quem mais, o Adeval Gaspar, gente. Todos são pessoas maravilhosas. O amigo Dizinho, que é o admirador dos animais, a irmã, a amiga Lidiane Souza, todos eu só tenho a agradecer, gente. Há também a amiga Angela Alves, é uma benção de Deus também, gente. A todos eu externo a minha gratidão. Não tem como eu citar todos os nomes, mas os novatos do meu canal, gente, espero que em breve eu estarei fazendo uma nova listinha com todos os novatos do canal. Eu tenho uma listinha que eu já andei agradecendo aí a todos, mas os antigos, né? Agora eu vou fazer uma listinha agradecendo e também divulgando o trabalho dos amigos novatos. Então, me aguarda aí, que em breve eu estarei falando de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Terminando aí com essa linda natureza, gente, a natureza mais rica, benção de Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.